Bom rapaziada, tô aqui no começo do vídeo pra tá avisando pra vocês que o mod ficou todo bugado aqui nesse vídeo né mano Mas você acha que no próximo episódio o mod vai voltar ao normal? E sim mano, muitas coisas pra melhorar aqui no canal O mod vai voltar ao normal, tá ligado? Não vai ter mais bug nem nada do tipo Mas é isso rapaziada, eu só queria tá passando pra avisar isso aqui O mod ficou meio tipo abafado, tá ligado? Dentro de um copo Mas é isso rapaziada, ainda assistam o vídeo e tenham um bom vídeo E aí rapaziada, o suave, eu sou o Reverse E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal E aí rapaziada, tô aqui com mais um vídeo de Naruto Jedi V3.5 Guerra E aí rapaziada, nesse episódio eu vou tá tentando focar naquele modo da Kurema, tá ligado? O modo Baikon, alguma coisa assim, sei lá o nome daquele modo Eu sempre esqueço daquele modo Baikon, alguma coisa assim, ligado? Eu vou tá tentando focar nesse modo hoje, nesse episódio rapaziada Porque eu já tenho todos os vídeos, tá ligado? No meu baú que eu tinha pegado no EnderTest Que por causa tinha um monte de moda ali nos baús, tá ligado? Então eu aproveitei e peguei um de todos, tá ligado? E mano, nesse episódio eu vou tentar roxar muito vídeo E eu nem vou abrir essa K-Block agora, velho Eu vou abrir essa K-Block no baú e lá no PVP, no último episódio, tá ligado? Que o Drank Robô Eu guardei minha espada de pilhagem, né mano? Aqui no baú, eu guardei aqui ó Inclusive o inim221 Chakras, tá ligado? Aqui ó, se ligado só Aqui, pegar a espada de pilhagem aqui, tá ligado, mano? Que eu tinha guardado no último pilhagem Vou pegar esses pegadinhos aqui Que eu tinha guardado também, rapaziada Mas aqui ó, vamos pegar isso daqui, isso daqui Beleza, agora a gente vaza, mano Porque ó, deixa eu vir aqui ó Eu vou pegar isso daqui, isso daqui Aí é boa Agora a gente consegue espalhar um biju, tá ligado? A gente espalhar um biju aqui ó, pra gente matar Então mano, isso aqui vai ser muito bom, tá ligado? Porque eu vou ficar muito em biju aqui nesse episódio E eu preciso do modo dela, tá ligado? Do modo... Do modo não... Do modo não é do chakra da essência dela, tá ligado? E mano, agora vamos terminar ela aqui Eu tenho a espada de pilhagem aqui Agora sim, mano Agora sim, ó Você viu, mano Do modo não vou precisar Vou precisar de zero de modo, tá ligado? Só precisar dessas essências mesmo Mas vamos vir aqui Eu vou colocar isso daqui E boa, mano Deixa eu vir aqui ó Aqui ó, mais uma saiquinha aqui Espalhou, mano Agora a gente matar ela, rapaziada Assim, mano Depois a gente usa a espada de pilhagem Pra finalizar, né? Mas beleza Aqui ó, vamos continuar matando essa saiquinha aqui, mano Eu tenho que ir mais um pergaminho E tem um... Mano, tem um monte de pergaminho espalhada aqui, tá ligado? Então, isso que eu vou pegar Vou pegar Vou pegar esses pergaminhos Então, vamos vir aqui ó Aqui, vamos vir aqui Aê, boa, mano Aqui ó Agora, mano O que eu vou fazer também daqui a pouco É pegar Hagoromo Porque Hagoromo vai ser muito importante Pra nós Aqui ó Inclusive, deixa eu pegar um aqui agora Boa Ah, até achei um pergaminho aqui Por isso que vocês matam com pilhagem Mas beleza, né, mano Vamos vir aqui ó Aqui, agora a gente finaliza aqui Com história de pilhagem Agora sim, mano Agora sim, velho Ó Ó o tanto de chakra Ó o tanto de chakra, mano Olha isso Ó o tanto de chakra, mano Meu Deus do céu Muito bom, rapaziada Ih Ué Tudo aqui Ué Tudo tá aqui, mano Oxi Tudo tá aqui, velho Ah, ele deixou uma placa Ah, deixa eu ver O que tá escrito Deixa eu ver Um pedido de desculpa Um pedido de desculpa Caraca Vou pegar Vou pegar Vou pegar Vou pegar, gente Vou pegar, velho Caraca, hein, Tutu Caraca, velho Que isso, mano Meu Deus do céu, velho Mano Um pedido de desculpa Caraca Meu Deus do céu, mano Como assim, velho Como assim, velho Olha isso, mano Olha o tanto de chakra que ele me deu Beleza, mano Beleza, beleza Tá Aqui, vamos Nossa, mano Caraca, velho Caraca, mano De onde se carrega A gente deu tanto chakra, mano Nossa, mano Caraca, velho Meu Deus do céu, mano Pera aí, velho Não, vou grafitar tudo isso, velho Grafitar tudo isso, mano Aqui, ó Aqui Nossa, vamos botar isso aqui De super chakra, velho A gente fez uma maçã aqui Beleza, aqui, ó Aê Nossa, mano Meu Deus do céu Quase dois packs de super chakra Caraca, mano Que isso em Tutu De onde se carrega tanta coisa assim, velho Meu Deus do céu Tá, beleza, mano Vamos pegar Mais aqui nesse maçã, velho Cara, deixa eu ver chakra, mano Caraca, mano Nossa, velho Na moral, mano Até fiquei com maçã do Tutu agora, velho Mesmo ele sendo, sei lá De da cara Não, acho que ele é da cara mesmo, né Mesmo ele sendo da cara Ou de Konoha Não sei, mano Deu muita dó dele, velho Na moral, mano Nossa, velho Até com muita dó, mano Pediu desculpa Nossa, mano O cara lotou o balde de chakra, tá ligado Mas vamos vir aqui, ó Mano, vamos transformar isso aqui Tudo em super chakra, tá ligado Eu vou deixar, sei lá Uns três techs de chakra normal Porque chakra normal vai ser necessário também, né Mas vamos vir aqui, ó Quero afetar isso daqui Nossa, mano Caraca, no Tutu ajudou demais, velho Ajudou demais, mano Nossa, velho Na moral, mano Então, rapaziada Tentei lá lembrar o Tutu, mano Eu quero saber por que ele deu esses maços aqui, tá ligado Será que ele tá tentando entre apacate Não sei, velho Mano, literalmente não sei, mano Literalmente não sei, velho Mas, caraca Esse cara Mano, que isso, velho Que isso, mano E aí? Ué, e aí? Oi, e aí, de boi? Oi, e aí, Reverso? Oi, Reverso Você tá fazendo barion já? Eu já, mano Ô, velho Oi, Nê O Tutu deixou um baú inteiro lá de chakra normal ali na Cundia Vila Tô grafetando Ele também Aham, olha lá Vamos lá pra tu ver Caraca, mano Se eu tivesse visto isso Não, mas você pegou essa merda? Aham É o seu Não, pega essa bosta não, mano Não, devolve Não, devolve essa merda aí Tá balotado Não, não Devolve essa merda aí Deve ser roubada essa porcaria Queima essa bosta aí Pronto Mas não precisa de nada desses nichos, não O que aconteceu? Ah, o Tutu deixou um baú de desculpa aqui Não, queima essas merda Não precisa de nada de desculpa aqui, não Ah, não pega não É, não pega não Não pega não É, foi ele que queimou nosso baú Sabe, você tem noção Sabe o que que se pediu desculpa deles significa? É Nada Sabe por quê? Porque o nosso baú O nosso baú que eles queimaram Tinha mais de, sei lá Mais de uns 400 modos, velho Caraca Tinha muito modos Tinha muito modos Muito Isso atratou a gente demais Sim, pra caramba Não pega essa merda desse cara não, mano Que mané pediu de desculpa O cara vem aqui e taca fogo Nosso negócio E provavelmente pegou esse negócio aí No game mod Não acredito em ninguém de Konoha, não É, eu também não É, então Depois do Drunk roubando Não acredito em ninguém de Konoha Bom Ó, é o seguinte Eu quero revelar um bagulho pra vocês Fala, fala Eu tenho dois Ine Sharingans Caraca, sério? Caraca Sério? É, assim Durante o tempo que vocês estavam Tipo, pegando chakra Juntando Colocando aqui e tal É, que a gente tava reconstruindo Algumas partes aqui da vila É, eu aproveitei esse tempo também E aproveitei pra pegar chakra Aproveitei pra farmar biju Aproveitei pra farmar muita coisa Tanto que tem aqui os modos no baú Você tá ligado? Que foi alguns modos que eu consegui farmar Tinha falando nisso Até pegar meus negócios aqui Foi alguns modos que eu consegui farmar É, inclusive tem até a Kurama ali Eu peguei um dos mantos Eu peguei um dos mantos de Kurama Que deu muito trabalho de fazer Porque caso dê alguma merda Eu vou usar outro Barion Mas bom Eu tava pensando aqui Ô Reverso, o que que falta pra você fazer o Barion? Bom, eu só preciso do Yin e do Yang Já que tem esses mantos de Kurama aqui no baú Você já tem um MK já? Não, mas aí que você deixa no baú fase 2 Eu consigo upar ele Não, mano Não, mano Você consegue upar ele pra fase 3 Depois pro MK, velho Você consegue fazer isso? Você tem 18 aí, chakra de biju? Eu tenho... Deixa eu ver Eu tenho um pack de essência E mais 41 Não, de essência Cadê os... Tá, mas cadê os chakra de biju, velho? Eu vou fazer, eu vou fazer Eu tenho três aqui Eu tenho três aqui Então Você tem que ter pelo menos 18 chakras... 18 não 16 chakras de biju pra fazer isso Tá ligado? Então Nossa, mas vocês... Ô, vocês são muito lerdos no crafting, velho Eu tô já terminando o Rindo e o Sharingan É, então Vocês são muito Muito, literalmente Muito lerdos no crafting, mano Ô, vocês querem Vocês querem uma ajuda? Faz o seguinte Me dá o... Vamos deixar todo mundo forte Porque a minha estratégia de hoje Vai precisar disso Me dá o... Deixa eu ver Você tem... Falta o que pra você fazer o Yin e Yang? Deixa eu ver Bom, todos os elementos Aqui, eu já vou fazer até o MK aqui Pera aí Meu Deus Eu tenho até o... Eu tenho até o manto do Saiken Falta o seu meio Mano, você já pegou o Suiton Alguma coisa, por acaso? Não Mano, como você quer fazer um modo? Aqui, ó Toma do Tom Mano, como você quer fazer um modo Sem ter... Sem ter nada, velho? Não, eu já tenho o MK aqui já Da Kurama Então, mas o MK é a parte mais básica, cara Tu vai precisar do Doton Yoton Suton Não, Yoton Doton, Katon Suiton e Futon, velho Vai precisar de duas vezes isso Pra fazer o Yin-ton e Yin-ton Pra conseguir isso, você tem que sair daqui da vila Agora Nesse exato momento, velho Pra ir procurar O Tira e... Ryuga e... Você tem chakra de biju aí? Olha aqui, ó Reverse Eu tenho isso também pra ti Não, os que eu tenho Fala verdade, eu joguei no baú Vocês são muito nerdos de crafting, cara O que vocês ficam fazendo o tempo todo? Como assim vocês, mano? Meu Deus Não, o Hydra Ele só chefita um modo Depois do outro Agora O que você fica fazendo, Reverse? Que você não pegou nenhum, velho Bom, eu tava caçando biju Nossa, mano É que caçar biju agora nem é muito É, velho Mano, você tem... Você tinha que estar focado em fazer os outros bagulhos Bom, ó Eu só preciso de chakra de biju Pra evoluir o Chomei, o Goku e a Kurama E eu já tenho Tá, ó Calma aí Você já tem o... O Highton aí já, ou o Reverse? Ahn... Não, né? Imagino Tá, ó Eu te dei quase tudo Ó, é o seguinte, mano Você deu o Highton pra ele, será? Eu dei um monte, mano Ô, Patrinho Highton é o Mar... O quê? Onde que você colocou aquele... Aquele... Como fala? O... O... O Hinegan Supremo que eu tinha Ahn... Que você tinha? Você fez o Hinesharingan? Ah, sim, é verdade O Hinesharingan foi com o Hinesharingan Supremo, né? Aham, sim Eu fiz o Hinesharingan Você tinha o Hinesharingan Supremo comigo? Tinha Você pediu pra dar Pra você dar o modo Barion Ah, tá Não, mas ele foi no outro EP, pô Então Mas... Você fez o quê com ele? Eu usei ele pra fazer o Hinesharingan Ah, que legal Toma Tem que fazer o Hinesharingan Supremo Não, relaxa O Hinesharingan Supremo A gente vai pegar agora com o Reverse Reverse, toma Ó Tem aí já dois Dois Katons pra você, mano Beleza Eu vou ajudar você a farmar Que aí você já dá esse teu... Esse teu... Esse teu Hinesharingan Supremo Faz aqui, ó Já fiz aqui o Hinesharingan Supremo Faz um, faz um Faz um Hinesharingan Supremo Faz um Hinesharingan Supremo Faz um Hinesharingan Supremo Faz um Hinesharingan Supremo É, alguém tem aí um fragmento apenas de Hinesharingan Supremo De Hinesharingan Supremo De Hinesharingan Supremo Ah, eu dei tudo pro... Não, não, então não tem, tá Então... Não, você não deu nada de Hinesharingan Supremo É, então, então não tem Tranquilo Ó, já pega esse Chakra de Biju E aproveita, mano Você já fez um Hinesharingan Supremo Você já fez um Hinesharingan, né? Tá, beleza Eu vou... Olha o que eu consegui aqui O quê? Não, eu não tenho tempo Eu não tenho tempo agora não, Hidro O que você conseguiu? TNT, mano Ah, sim, TNT também Eu também peguei, mas não tenho muito tempo não Ó, vamos fazer o seguinte Eu tenho que sair logo daqui Então eu vou procurar alguns lá fora E eu já volto e converso com vocês Beleza Beleza, tranquilo Ah, então eu vou tentar focar muito no... No Yotun, né? Deixa eu guardar... Inclusive, deixa eu guardar isso aqui no... No Ender Chest, tá ligado? Porque, mano, não que se eu morrer Eu vou perder esse meu Yotun aqui Mas, beleza, mano Eu vou tentar guardar isso aqui no Ender Chest Cadê o Ender Chest? Aqui, ó Vou guardar tudo isso aqui no Ender Chest, mano Aqui, ó Isso daqui Isso daqui Isso daqui Beleza Tá Isso daqui também Tá, guardei tudo isso aqui no Ender Chest, mano Mas, beleza, aí Tá O que eu vou precisar agora é achar Pelo menos... Cada... Mano, pelo menos um, tá ligado? Fazer um de todos os elementos Então eu vou ter que precisar de nove... Ah... 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 Nossa, não esqueci É nove Katon Depois algo de Futon, tá ligado? E vai indo assim, tá ligado? Então eu vou precisar achar Ryuga e Uchi, né? Então eu vou ir mais pra aquele lado, tá ligado? Pra tentar achar... Eles, mano Deixa eu ver aqui Ah... Tá Aqui, ó Opa Aqui, ó Aqui, ó Já tem 14 Do Tom aqui, tá ligado? Mas vamos vir aqui, ó Tentar achar aqui mais Ryuga e Uchi, beleza Tá Aqui tem... Beleza Aqui tem um Nokenin E ali pra frente tem um Hagoromo, tá? Beleza, mano Deixa eu ver aqui se eu consigo achar, sei lá Algum Ryuga Deixa eu ver Ah... Tá Nossa, tem muito Hagoromo aqui, ó Caraca, mano Tem muito Hagoromo aqui, mano Meu Deus do céu Que isso aí Tá lotado de Hagoromo, mas beleza, mano Cadê? Aqui é um Nokenin, tá? Então pra ele precisar achar aqui O dia Ryuga Porque a cena assim Tá suave aqui pra nós, tá ligado? Mas vamos vir aqui, ó Nessa área aqui Pra ver se a gente encontrar algum deles Deixa eu ver Se tem um grupo aqui de Nokenin, velho Meu Deus do céu Tem um grupo de Nokenin Do lado de um pergaminho, é beleza, velho Aqui é o que a gente vai precisar fazer É achar Tudo isso, tá ligado? Tudo isso Ah, inclusive, mano Vou ter que pegar esse pergaminho aí, velho Pra fazer... Pra pegar chakra de vídeo, né? Aqui, ó Já peguei aqui alguns pergaminhos aqui Suave Beleza Agora, mano Aliás, tem mais um pergaminho Boa, mano Tem mais um pergaminho, velho Mas beleza, mano Aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Não tem nada de bom Tá, mano Olha isso Nem vou abrir mesmo aqui Agora que eu vou precisar muito A Jaryuga e o Tia Mas beleza Aqui tem um... Ah, não Aqui é um aqui mesmo Tá Beleza Deixa eu ver se eu acho que é algum deles aí Oxe, eu achei um NPC aqui diferenciado E isso é... Ué Jedi É que isso aqui é, mano Tá Tá, beleza Vou matar aqui o Jedi Beleza, mano Tá Tá, mano A gente tá aqui com 14 fragmentos de Dodon O que a gente vai precisar, então É o resto Sueton E se eu não me engano Sueton aqui a gente encontra de... Hyuga, né? E, mano A gente vai precisar achar que Hyuga e o Tia Ah, boa Aqui, ó Achei o Tia Caraca, mano Boa, mano Agora a gente mata aqui, gente Mano, a gente pode apelhar Agora sim Oito Mano, boa A gente consegue fazer aqui A gente já consegue fazer Deixa eu ver se tem mais um aqui por aqui Ah, mais um Tia aqui Boa, moleque Agora sim, mano Agora sim, velho Beleza Agora sim, mano Agora sim Tá, velho Eu vou tentar voltar aqui pra Kat, mano Pra ver se tem alguma coisa aqui, tá ligado Mano, se pá Deixa eu ver se espanar Mano, pelo que eu ouvi Espanar a Hyuga na água, tá ligado Tipo Pelo que algumas pessoas me falaram Eu acho que espanar a Hyuga na água Eu só vou ver aqui, mano Se tem aqui algum Hyuga por aqui, velho Porque Hyuga a gente vai precisar Acho que Deixa eu ver Do Tom É, deixa eu ver aqui Ah, ali Achei alguém Ô, opa Você achou alguma coisa? Bom, mano Eu já consigo fazer Tá, você não achou nada Toma, vai Pega aí Toma, vai Tá todos aí já Vai lá Faz um em Tom Dá esse Hyuga Supremo pra mim Já dropa já Beleza Eu tenho que ser rápido Vamos, mano Rápido Aê Daí Pega Toma aí Calma aí Toma Dropou pra mim Pega aí Fechou? Aê Beleza Toma aí Toma aí Toma aí Já Tá, tranquilo Ó, ô Mariana Tem um Hyuga Supremo aqui comigo Você precisa? Então, eu preciso Mas eu não sei se eu quero usar hoje não Esse modo Então já faz Toma, não perde tempo não Vai lá Faz aí Pega esse Hyuga Supremo aí Vai lá Faz Pega ele E já faz o modo já Ele tá atrás de você Acho que você vai pegar ele daqui a pouco Aí, pegou Pronto Tá, eu só preciso lembrar a ordem Ó, é o seguinte Eu vou dropar os negócios aqui Tô indo embora agora Literalmente agora, mano Mano, eu não posso perder mais muito tempo Senão a gente vai ser atacado Depois Isobu é Son Goku Son Goku É Shukaku Matatabi Isobu, Son Goku Mano Ô, Reverse Você pegou o Hyuga Supremo, velho Oi Deixa eu ver Não, peguei não Ah, não, peguei sim Aqui, ó, drovei, drovei, drovei Tá, pronto, perfeito Ô, o que sobrar de chakra Depois você puder me arranjar, Mariana Porque eu dei tudo que eu tinha pra você, viu, mano? Vê se não morre com esse modo Pelo amor de Deus, velho Pronto, fiz Tá, eu vou guardar o modo Baryon Vai guardar o Baryon e vai ficar com ele? Alguém quer ficar? O Reverse? Você quer ficar com o modo Baryon? Não, não O Baryon Eu já dei tudo pro Reverse fazer o Baryon, Jari Já fiz, já fiz, já Já fiz, já fiz Ó, perfeito É o seguinte Meu primeiro ataque eu vou de Baryon Se tiver muito difícil Eu aviso vocês pelo chat E vocês E a Mariana, pelo menos, já se adapta com o Rina e Sharingan Fechado? Tranquilo, tranquilo Bom, tô indo Ó, calma aí Deixa eu pegar as TNTs Mano Podem ficar muito de boa Eu tenho certeza que eles vão vir atacar a gente Então podem ficar muito de boa Que eu vou solo Tranquilo? Você tem uma calça de diamante aí? Não Não, eu tenho, eu tenho Mas é minha aqui Eu não tenho como trocá-la por nada depois Você precisa de mais alguma coisa? Não, é porque eu ia fazer de netherite as coisas Ah, tá bom, Mariana Vem cá Pega aqui Meu Deus Vai, pode ir, vai, pode ir Toma, pega, pega Pega, pega Vambora Eu quero ganhar essa porcaria de cigarro Vejo vocês logo Vale Tá Beleza Mariana, eu tava pensando em ir atrás de chakra Que é o que tá faltando pra eu fazer o meu O meu Seu Marion? Não O meu Rina e Sharingan Cara, vai ser bem difícil, assim Mas, cara, é porque se atacar aqui A gente tá um pouquinho ferrado Ah, então a gente vai ficar aqui na contenção, né Na defesa É Então, eu vou Eu tô fazendo um negócio Cuidado Fica de olho aí pra ver se não vem ninguém, tá, gente? Tô de olho Beleza, beleza Caraca, que susto, mano É por isso que eu falei Mano, que você faz com a armadura de ferro, velho Oi? Gente, você tá precisando de coisa? Bom, armadura, eu tenho dois peitoral aqui, duas calças Ó, pega uns negócios aqui que eu tô tacando que eu não vou usar Beleza, beleza Aí, peguei Ó, tô tacando aqui Ele me deu o negócio, então eu já vou fazendo Ok, meu Jesus Cristo Tá Você já deu a armadura de diamante pro reverso? O quê? Você já deu a armadura de diamante pro reverso? De diamante eu não sei, cara Bom, eu não tenho que falar que é dox, eu vou ter que abrir elas ainda E eu acho que eu vou abrir agora Não, porque depois tu pegar algo extra, tu me dá Fica com essa... Porque se alguém ataca aqui e tu tiver com a armadura de ferro, ferrou, mano Então É Ok É... Nossa senhora Eu tenho... Eu tenho umas arm... O quê que é isso? Ué É, eu acho que eu vou abrir aqui mesmo essa aqui, bloco, né? É, se quiser, mas toma cuidado só pra não vir aqui ninguém Então Bom, eu deixei tudo gravado no meu vídeo, então tipo, não tem como ninguém falar que eu tô roubando de nada, né? É Então tá ótimo Ao contrário de certas pessoas, né? É, então Então Bom Cara, eu só tenho uma espada de afiação 2 e um monte de armadura e é isso aí, cara Tô doida Ah, meu, eu tenho que ter que ir mesmo aqui O pessoal tá falando caos, será que eles vão vir atacar? Bom, eu tô já aqui com moda, eu só não tenho lá, mas vocês têm dinheiro aí? Mano Ou tem um... Você vai vir pra alguma coisa esse Lamen, mano? Então, esse Lamen é, tipo, melhor que a maçã do capiroto, tá ligado? Sério? Verdade Você consegue fazer os deuses, né? É, ele tem, tipo, o Lamen do Itiraco e aí você evolui com, eu acho que Jigachakra, o Chakra normal Ele vira Lamen dos deuses, que é tipo, ele dá muita absorção, então tipo, é bem bom Como se fosse uma armadura boa, tá ligado? Caraca, onde compra? Então, tem que ser com o Itiraco, ele fica por aí, é tipo aquele carinha branquinho, sabe? O lado do Lamen Ah, sim, saquei Vamos lá atrás dele, eu acho que eu deixei até um dinheiro num outro baú ali, mas eu tenho um pack e 43 de dinheiro aqui Ah, mas eu acho que não vai dar pra ir agora não, porque eu não tenho... eu não tenho muito Chakra e se for... eu acho que é Jigachakra Então, tipo, eu acho que a gente não vai ter muito não Ah, a gente tá fraco de Chakra agora, mano, saquear o nosso baú, ficou complicado É, é, pelo menos eu consegui fazer, tipo, eu tô um pouquinho de boa, só tô com medo, porque tipo, deixa eu ver quanto que é o dano desse Hinasharingan Quanto? É, será que tá bugado, mano? Como assim, então? Porque o Hinash... eu acho que tá bugado Porque o ataque do Hinasharingan é menor do que o da Kurama, tá 12, a vida é 38 Ué? Ué, eu tô... tipo, quando você ativa o modo, ativa o seu modo aí de novo Ah, sim, sim, sim Ó, quem que é aqui? Opa Aonde? Ah, que susto, cara, não faz isso não Nossa, mano... Ê, tem um nick aqui, tem um nick aqui embaixo Opa, é verdade Ó, é o Lenny, ó É o Lenny É o Lenny É, é, é Tá, cuidado, cuidado Deixa ele entrar, deixa ele entrar, deixa ele entrar Deixa ele entrar, ó, tá com a Enderpeel Tá, vai vir pra onde? É, ele vazou Ele vazou? Cuidado O que ele tá fazendo? Eu acho que ele subiu na torre Será, mano? Toma cuidado pra ele não combar em cima de alguém, tá? Tá bom Então se o Lenny vai vir hoje, deixa eu ver Ou você pode voar, né? Caraca, mano, será que ele tá aqui dentro? Ele deve tá... ó, Kratos... caraca! Caraca! Mano, como assim? Olha, olha Drank matou o Kratos, beleza Ele deve ficar escondendo em algum lugar Ah, não é reverse Mano, ele tá em algum lugar aqui no shift, mano Com certeza É, com certeza Uh, o Dank foi morto pelo Patrick Caraca! Boa! Ainda bem, ainda bem Tá, esse Lenny, esse Lenny deve estar aqui dentro, mano Eu não quero entrar Só ver se ele não sai do shift, mano Se ele sair do shift, já era É, tá do shift Deixa eu ver Eu tô subindo aqui na torre pra ver se ele tá aqui em cima Bom, vocês viram, ele tá com uma enderpeel E foi alta Não, ele não tá aqui em cima da torre Mano, cadê esse cara, velho? Toma cuidado só Deixa eu ver Cuidado com o tempo de modo de vocês, tá, gente? Aham, eu acabei de ativar o meu É, eu vou ativar Ah, é aqui, ok Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo Tá, 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 tá Cuidado, gente Pega um pouquinho aí porque eu tô com duas barras de vida só Relaxa, relaxa Cuidado pra não te acertar Cuidado pra não te acertar Ele tá do que, ele tá do que? Ele tá de... Ah, não, não, não Tá de... Curando Calma aí, nossa, que merda Eu só preciso esperar regenerar, gente Duas barras aqui Relaxa Mano, ele tá... Tá, cuidado pra vocês não se baterem, tá? Eu tô detendo Cuidado Ó, ó, a Julia foi morta por Patrick Calma, deixa eu ver qual de vocês é ele Mano, o cara forte é demais Então, velho Calma Pera aí, mano Mano, o Ivan Tá mais batendo em mim do que o Ivan Vem atrás, vem atrás Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Tá aí na frente? Tô aqui, tô aqui, tô aqui Cadê ele? Qual é que é ele? Ah, você é o Roja Mano, é que a gente tá tudo igual Então... Calma aí Vocês querem deixar um pouquinho com ele? Ou... Vem, seu bundão Vem, seu bundão Vem pra cá Entrou na Katsuki pra quê? Vai correr? Vem aqui, seu bundão Ah, velho, é, mano Vem, vem, vem Com o cara Isso nem dá, velho Nossa, não sabe Sai de perto dele Sai de perto dele Nossa, velho Matei, eu acho Boa, moleque Deu um critical nele, mano Morreu? Morreu Vou pegar aqui os modos dele, velho Cadê? Vou pegar o modo varion dele Eu tava muito confuso Eu tava batendo no reverso Ainda bem que eu não acertei Pega o varion dele Deixa eu ver Aqui, ó Nossa, o cara tem um mano Uma dele, a gente vai fiar a ser um 5, velho Eu vou guardar lá no baú Como não pode roubar Se aí se roubarem Cuidado aí, gente Se aparecer alguém, me avisa Beleza, beleza Relaxa Caramba Que da... Nossa senhora O cara veio aqui pensando que ia estar só Eu só tava esperando dar o critical nele, velho Só tava esperando isso, velho Nossa, que nossa Eu vou colocar aqui o barion no baú, tá? Beleza, beleza Se tem alguém aqui, a gente vai atrás dele Que alguém que... Vocês querem um tridente aí? Eu tô de boa Quer o quê? Um tridente? Não, mano Acho que não pode usar Certeza Não é a arma do mod? Não, não é Ah, sim Gente! Aqui, aqui, aqui Vai fazer esse merda Quem quer esse merda? Acho que é o do... Ah, não Mano, ele tá voando Sendo que o negócio dele não é de voo Nossa Não, acho que ele pegou o Rinnegan Supremo Eu também tenho Eu também tenho Não, mas ele tá com voo Mas não pode usar Ah, tem jeito Ele não pode usar se ele estiver usando o Rinnegan Supremo Vamos lá atrás dele, vamos Calma aí, gente Calma aí, deixa eu subir aqui Quem que é, mano? Será que é o Tutu? Cadê ele? É, tem cabelo rosa Cadê ele? É ele? Toma cuidado Fica em cima... Ele não fugia da voando, mano Cadê ele? Cadê? Ele fugiu Ele fugiu Claro que ele ia fugir Deixa eu ver Quem que tá ali na frente é você, o Hidro, correndo? Sim Mano, os caras não aprendem nunca, né, mano Tem que ficar fazendo coisa que não pode fazer Não Tipo, ele destruir de boa Mas vim de ficar usando voo Eu vou ficar também usando... Ah, mano Tipo, assim, eu vou fugir de voo usando manto É Ah, então E até porque não pode entrar sem... É tipo, só pode... Olha o que ele fez Ah, não Mano, a gente deveria se juntar Onde será que vai ter que estar? É, mano Olha, ele tá voltando É você ou o Hidro? Não, sou eu Sou eu Ah, que merda Pira muito que ele voltasse Mano, o Hidro não chama a gente pra festa, mano É Acho que ele pensou... Ele pensou bem Porque o pessoal veio Mas o pessoal correu, né? Sim, sim Cadê? Deixa eu ver se eu vejo mais algum nick aqui Calma aí Mano É, eu não tô vendo Ó, o Sr. Tutus terminou Eu acho que era ele mesmo Terminou o vídeo Era, mano Tinha cabelo rosa Eu olhei de longe Meu Deus do céu Onde será que o pessoal tá? O Lene... O Lene e o Reverso matou Ah, eu acho que o Lene não foi tão cedo Deixa eu ver Ó lá Drank foi morto de novo Meu Deus É, a gente poderia... Esse pessoal da... Vamos, vamos ir lá Vamos lá, vamos lá É, é verdade, né? Vamos lá ver como que tá o negócio Vamos chegar lá de Rinne Charingan apenas Só pra ele falar no vídeo dele Ai, tá roubando É, porque é... Literalmente... Eu tenho certeza que o Drank vai falar isso É Se a gente chegar lá enquanto ele estiver gravando Calma aí Você viu que ele não pediu piedade, né? Ele falou não explode, por favor Então acho que o Lene vai explodir lá, mano Com certeza, ó O Drank foi morto pro Patrick Ele deve tá tentando proteger a merda da base deles Olha aí, eu já vou avisar Ô, quer que eu dou um Lene de Zeus pra cada um? Eu tenho três Não, acho que nem é preciso muito Não, não Se vocês querem chegar lá atacando É, vamos É, então O que é que tem coisa lá? O Tutu já terminou O Drank parece que tá fraco Lene eu matei Ah, seu top line no caminho, né, mano? Nunca mais pisem na Kat Ah, acho que a gente não vai chegar lá a tempo É, mano Só quero chegar lá pra ver como que tá aquela bosta Daquela vila ridícula Então Tem gente lá, certeza Caraca Ah, já foi Já foi Eu quero ajudar a queimar aquela bosta Mano, meu sonho Explodir junto a Konoha, mano Meu sonho Bom, ó Quem pode Não tem motivo Pro pessoal dar cara Talvez ir lá Eles já foram O Lene já morreu Não tem como ele voltar lá É, então Tutu já foi lá e explodiu Mas que bosta Então naquela hora Então foi o Tutu Ah, não Foi o Lene mesmo Será que eles vão fazer um time, mano? Não, não Será? Não, velho Se tiver Konoha e a Kar Junto, mano Não é possível Então Eu nunca ouvi Os caras são muito covardes, velho Bom, o cara deve tá fraco Porque, ó O Inê matou a Julia Que é da cara E eu matei o Lene também Que é da cara Sim Ah, mano Então não Acabou? É Caraca, o que estão falando ali no chat Caraca, velho A galera tá tretando hard Olha lá Então Mano Enquanto isso A gente ainda não chegou no negócio Que merda, cara Ah É difícil, né? O cara chega lá na Kati Morre O outro chega Só vem e explode Sai comendo Difícil, né? Ô, Reverse Você sabe a coordenada exata? É pra cá Pelo que eu sei É mil e trezentos e pouco A gente tá indo pelo caminho certo É só ir pra frente E um pouquinho pra esquerda Direita Ah, mil e trezentos e pouco E oitocentos Ó, o pessoal não fez muita coisa hoje Ah, mano O Nen saiu Acho que eu nem cheguei O Nen aqui, né? Bom, pelo menos A gente conseguiu Olha lá É ali na frente, ó Vamos lá A gente conseguiu Deixa eu ver o meu modo Se tá acabando, né? Que eu não tô nem doida Ah, não Sete minutos ainda Bom, a gente conseguiu proteger lá Não conseguiu proteger daquele merda Porque ele veio de shift, né? Rui Deixa eu subir Aí eu cheguei aqui em Conorra também Cheguei aqui Deixa eu ver essa merda Dessa vila É, você que tem título, né? Mariana Aham Nossa, velho Nossa Cadê? Cadê? Deixa eu ver aqui Meu Deus Meu Deus, velho O que rolou aí, gente? O que rolou? O que rolou? Tô chegando Cheguei pra você ver, velho Tá tudo destruído, cara Mano Nossa, mano Sério? Aham Pode ir destruir tudo daqui Meu Deus, mano Nossa, não soube literalmente nada, velho Ele destruiu até os baús Caraca, velho Caraca, velho Agora eu vou ficar sem nada Já era Então Ô, vocês tem risqueiro aí? Eu tenho Dá um risqueiro aí Deixa eu colocar fogo nessa casa ridícula aqui Nossa senhora Bom, é mais do que justo, né? Porque assim Os caras foram lá, roubaram o baú No final do vídeo Não, não sei por que os caras ainda fazem isso, mano Eles sabem que a vingança vai ser mil vezes pior É Eu só quero ver se o pessoal vai falar que não tá roubando É Tudo que eu fiz no episódio de hoje É Tudo que eu fiz no episódio de hoje Eu não vou, tipo Não vou cortar, tá ligado? Se nem o pessoal vieram me comentar Ah, que eles Quem é que é isso aqui? Eu não sei Caraca Acabou o risqueiro, mano Eu já ia chegar matando, já Mas olha o que eu tenho aqui Como que faz risqueiro? Caraca Boa, tem mais TNT Sim, sim, sim Eu tenho TNT aqui Não, hidro, hidro, hidro Sabe o que nós pode fazer? Deixar o resto da TNT pra cara Pra cara? Ah, sim Não faz tudo, não Verdade, verdade Como que faz tudo isso se você não tem risqueiro? Tem como acionar com redstone Se você tem blockbuster É, verdade Eu não tenho Estou perguntando Deixa eu ver Deixa eu abrir aqui a lock block Eu tenho umas lock blocks aqui Deixa eu abrir pra ver se vem negócio Calma aí Mano, a gente pegou o retinho na festa Hoje foi da hora A gente matou o Lenny A gente pegou o modo barion Que tá Eu acho que eu guardei lá no baú Pois é Mais de uma vez Tutu roubou Engraçado, né? Olha isso aqui Ah, não É porque ele deixou o baú lá pedido de desculpas Ah, mano O cara pede desculpa E faz besteira no mesmo episódio, mano Como assim? Tutu explodiu aqui? Não, mano O Tutu tava com o modo barion voando O que? Ele entrou e saiu de lá voando lá da Kátia Então Bom, eu não tô achando nada aqui, ó Só tô achando lâmpada, essas coisas É, eu tô tentando pegar por aqui, mano Oh, achei, achei, achei Vem aqui Sério? Consegui O que? Fizqueira? Aham Boa Deixa eu ver se vem mais Só tô abrindo isso aqui Pra ver se tem alguma coisa boa Tem osso, ó Tem bloco de ferro Nunca que eu vou deixar isso aqui pra eles Pega esses osso aí, ó Deixa eu pegar aqui Pega aí Os osso Bom, e agora Vamos para a parte mais da hora Eles querem botar fogo nessa vila ridícula Essa aqui, ó Vamos botar fogo aqui Legal, né? Roubar modo Pegar baú Calma aí Deixa eu pegar uma cumprinha aqui Cadê o pessoal? Pra queimar eles juntos Aonde você tá atacando fogo? Ah, eu vou queimar tudo isso aqui, né? O resto, né? Que ainda sobrou Uh, tem TNT aqui atrás também Será que eu posso explodir? Só tacar fogo Vai, taca fogo Ok, taquei Boa Ai, ai Deixa eu tacar fogo Mas só pra nada Nada Deixa eu ver o que eu mais quero explodir aqui De Konoha só tem raiva E o bom é que eles fizeram tudo de madeira O resto eu tentei A gente pode juntar pra cara, tá ligado? Explodir a cara Queimar a cara também Mas tá que a cara e Konoha Hoje a gente é a mesma besteira, mano Os caras estavam Parece que os caras estão juntos, véi Sei lá É, foi o... Literalmente, hoje foi o Lenny E o Dunity É Ó, tem um... Era pra ser de dois times diferentes, né? Então Deixa eu ver aqui Deixa eu colocar uma TNT aqui Deixa eu ver Eu vou colocar uma TNT aonde Será que esses blocos aqui quebra? Qual? Esse aqui? Eu acho que... Só não quebra a obsidian Aqui Aí, ó Coloquei Vou colocar a TNT aqui perto do fogo Ver se aciona, né? Eu não vou acionar Mas se o fogo acionar É Eu tô colocando fogo numa asmadeira Se pegar fogo, pegou, né? Que pena, hein? Que pena Nossa, começou a chover Que raiva Tá apagando fogo, né? É, que merda Até nisso esses merdas Tudo, cara Então Quando a gente tá queimando Vem chuva Essa village aqui já tá ridícula o suficiente, né? Eu espero que eles tenham aprendido, né? A gente conseguiu Hoje foi da hora A gente conseguiu fazer um Hinesharingan Você tá quase conseguindo fazer, né, Hidro? Sim, sim Tô quase, mano Falta bem pouco Pegamos um modo barião Caso aconteça alguma coisa Temos bastante coisa Conseguimos proteger a Kat Depois ali é só Ele explodiu o quê? Duas TNT? Ridículo Era só colocar um monte de pedra ali pra repor Então É isso aí Conseguindo fazer um Hinesharingan É se roubar, né? A parte mais da hora Então é isso aí Obrigada, gente Vou ficando aqui Porque eu cansei de ficar nessa vila ridícula Que é feia pra caramba Vou voltar pra nossa Katsuki Que tá mais bonita Beleza, então A gente se vê no próximo Beleza Mas é isso, rapaziada Esse foi o vídeo Quando a Rafa foi explodida E eu rodei crítico No Nene, né, mano? Mas é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Deixa a mão do like Se você gostou E, mano, no próximo episódio O que eu vou tentar fazer É pegar todas as TNT aqui E tentar explodir A base da cara, véi Porque um inscrito me falou As cortes dela, né? As cortes da base da cara Que é, se eu não me engano É menos 800 e pouco, véi Mas é isso, rapaziada Muito obrigado Pra quem assistiu E falou!